Tá pronta? Ó quem veio gravar comigo hoje. Esse batom pode te beijar, que não sujou. Gente, deixa eu deixar ela mais pertinho de vocês. Eu tinha ficado de gravar pra vocês um vídeo falando assim, sobre o que fazer quando encontrar um passarinho na rua, né? Vocês lembram? Foi um dos mais votados da última enquete que a gente fez lá no blog. Só que aí eu pensei, eu acho que eu tô pulando o assunto antes disso. A gente precisa saber o que fazer antes se você perder um passarinho, se o seu passarinho fugir. Né, vá. Então eu vim contar pra vocês algumas dicas do que fazer quando o seu passarinho fugir. Vem cá, dona vazinha. Ela tá condicionada, ela não quer papo. Então, por exemplo, aconteceu algo se o passarinho fugiu. Meu, o que que você faz? Primeira coisa que você vai fazer é... Vou dar um exemplo pra ficar mais fácil. Tô aqui eu com todo mundo solto. De repente, vai nela, pivô e fugiu. Eu não vou sair correndo atrás dela e largar todo mundo solto. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou fechar por onde ela fugiu. Fechei. Vou colocar todo mundo de volta na casinha. Todo mundo de volta. Vai ser uma loucura, né? Porque é bem na hora que eles vão querer fugir, eu vou estar com pressa. Coloquei todo mundo de volta na casinha. Aí, eu respiro fundo, não apavoro e vou atrás de babá. Primeira coisa que você vai fazer é quando um passarinho foge. Você vai pegar um amiguinho dele. Que, no caso, pra você podia ser quem, hein? Ai, difícil. Podia ser o Ralph, mas ela nem gosta de estar sendo o Ralph. Eu acho que, no caso, talvez eu usasse o Tony. Porque eles se odeiam. Então, era um chamariz. Então, a primeira coisa que você faz é pegar um passarinho... Na verdade, isso é a segunda. A segunda coisa que você faz é pegar um passarinho que o seu passarinho gosta ou odeia muito. E vai colocar ele numa gaiolinha de transporte. Sempre numa gaiolinha de transporte. Não sai com o passarinho solto na mão, que o outro vai fugir. Né, Vá? Ai, você tá brava, tá bom. Tá bom, tá bom. Não faz carinho, não faz. Aí, você sai de casa com ele. E torce pra ele ser um passarinho barulhento. Quanto mais barulhento for o passarinho, melhor. Tá bom, filha, pare. Quanto mais barulhento for o passarinho, melhor. Se você não tiver um outro companheiro em casa, você faz o seguinte. Você pega um dos meus vídeos onde eles estão gritando a vida. Sai com ele tocando no celular. Pra fazer barulho. Pro outro passarinho ouvir e responder. Porque H-Pornis adora responder H-Pornis. Então, é isso que você vai precisar fazer quando você sair. Lógico. E que quando você viu que ele fugiu... Você vai ver mais ou menos a direção que ele foi ali, ó. Pegou a direção... Teoricamente, é pra lá que você vai. Quando um passarinho que tá quase comprida... Ele pode voar bastante em um dia. Então, você sempre vai... Você tem que sempre agir no primeiro dia. Tá? Então, ele saiu. Pegou outro passarinho. Ou o vídeo lá com os passarinhos da Nath gritando. Ou com outro na garela de transporte. E anda pela... E anda pela vizinhança. Vai ocorrendo. Vê se é um passarinho seu que faz barulho. E sempre se atendo ao barulhinho que você tá ouvindo ali. Se você achar ele... Não apavora. Não vai correndo atrás, não, tá? Vai devagarzinho. Vai falando com ele. Às vezes, espera perto pra ver se ele desce e voa. Pra perto do seu passarinho que tá na garela de transporte. Ou se ele ouve o barulho do seu celular e vai chegando perto. Lógico. Quanto menos assustado ele for, melhor. Se fosse a Vanellope, provavelmente eu já ia lá e chegava. Eu sei, meu amor. Eu não vou te perder. Tá? Então, se fosse alguém muito apegado a mim... Eu não faria tantos rodeios. Mas se fosse, tipo... O Woody, o Ralph, o Icky, o Kevin... Eu iria bem devagarzinho falando com eles. Sempre levando a fêmea deles juntos, sabe? Pra eles quererem chegar. E por aí vai. Se você não encontrar... Volta pra casa. Não chora. Tipo, ah, chora. Mas não se desespera. Volta pra casa. Monta um cartazinho no computador. Coloca várias fotos de vários ângulos do seu pequenininho. Coloca lá. Procura esse seu telefone. É... Se você quiser dar uma recompensa... Eu provavelmente daria uma recompensa. Porque eles são a minha vida. Então, dá uma recompensa. E distribui. Primeiro, passa na vizinhança. Entrega pros seus vizinhos. O mercadinho é mais próximo. Às vezes, um hospital veterinário é mais próximo. Esses lugares que é muito frequentado. O pet shop é mais próximo. Porque provavelmente, se alguém encontrar... Eles vão levar esse passarinho pro primeiro pet shop que encontrar. Se eles quiserem ficar com ele. Vão comprar gaiola, comida e tudo mais. E é ali que provavelmente você vai encontrar seu pequenininho. Quais são as chances de você encontrar eles de novo? Poxa, infelizmente eu vou ter que te dizer que são poucas as chances. Se ele for casal e você tiver um deles em casa. E ele voar e for espertinho. Tem mais chances de você encontrar. Se você tem um sozinho. A chance já diminui. Porque sua casa já não faz mais barulho. Então, por aí vai. Pai, nunca perca a esperança, tá? Eu nunca perdi um. Mas eu já tive amigos que perderam. Eu sei como dói. E eu sei como é difícil encontrar. Mas, essas são minhas dicas pra você fazer. Caso você encontre eles. Se vocês tiverem outras dicas que possam ajudar nossos amigos leitores. Essa nossa família agaporniana. Deixa aqui no comentário. Dica do Ricardo. Dica da Sibeli. E deixa ali sua dica de como você fez pra encontrar seu pequenininho. Né, filha? Ah, e uma dica pra isso nunca acontecer. Teoricamente nunca acontecer. Asas cortadas. Se você tem dó de deixar as asas cortadinhas deles. Coloca a tela nas janelas. Que isso é algo que eu quero ensinar pra vocês. Que é um jeito que eu encontrei. Mais baratinho e fácil de qualquer um fazer. Porque assim, eu não estou cagando dinheiro. Tem crianças no blog. Eu não estou ganhando muito dinheiro esses dias. Eu ando gastando muito desde que eu comecei a morar sozinha. Então, eu achei um jeito de colocar telas em casa. De uma forma barata. Que faz não entrar os malditos dos perlongos da minha casa. Que evita que os meus pequenininhos fujam. E dá pra deixar a casa sempre arejada. Né? Com eles soltos. Então, essas são minhas pré-dicas de não deixar eles fugirem. Né, Vavá? Vem cá. Vem aqui, minha bravesa. Fala um oi pra todo mundo, chata. Eu falo. Ai, você vai fazer cocô. Ai, ele fez. Eu sabia. Eu sabia que você ia fazer o cocô na mãe. Mas eu não deixei. Caiu aqui no banquinho, ó. E você ainda me vê. Se eu faço cocô e fica brava. Você é louca. Louca. Ó, esse batom não suja ela, ó. Olha lá, olha lá. Ai, que gostosa. Como é gostoso poder te beijar de batom. Eu te amo tanto. Minha vida. Não bica. Não seja chata. E é isso. Fala tchau pra todo mundo. Fala assim. Eu espero que os pequenininhos de vocês nunca fujam. Porque eles merecem um lar muito amado. E se alguém encontrá-los, eu espero que eles devolvam. Porque isso é muito difícil. Principalmente aqui no Brasil. Né? Não beija meu batom, não. Ele não sai, mas você tira ele. Eu te amo tanto. Dá até a vontade de chorar, de pensar que eu te perdi. Sabia? Bichinha gostosa. Tá bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as dicas de vocês aqui. Deem um joinha no vídeo pra gente. Né, mamazinha? Ai, 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 ai. Ai, como ela é forte. Como ela é forte. Meu Deus do céu. Não dói, bubinha. Deixem um joinha aqui no vídeo pra gente. Se inscrevam no canal. E a gente volta com o próximo vídeo logo mais, né, filha? Fala aí seu atraso. Porque a mãe é preguiçosa. Não quis trabalhar no feriado. Te amo. Te amo tanto, minha preguiçosa doce. Doce, 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 doce. Vai, fala. Fala, fala. Tchau.